Gente, agora, dando continuidade ao Pint of Science, nesta segunda noite, chamamos ao palco Luiz Carlos Basso, o professor Luiz Carlos Basso, melhor dizendo, e a pesquisadora Renata Furlan, do Centro de Biotecnologia Agrícola da Exalc USP, que vão falar sobre uma levedura tipicamente brasileira para cervejas brasileiras. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o professor Luiz Carlos Basso e a pesquisadora Renata Furlan. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer à equipe do Pint of Science por essa oportunidade de estar trazendo um pouquinho do que foi a nossa pesquisa aqui para vocês. Também agradeço a presença de todos. Esse tema, leveduras brasileiras para cervejas brasileiras, ele faz parte, ele fez parte da minha pesquisa de doutorado, realizada na Exalc, durante o ano de 2012 a 2016. Então, antes de falar da pesquisa propriamente dita, nós vamos trazer um pouquinho para vocês do panorama geral de como que está o mercado de cervejas hoje, quais são as matérias-primas empregadas para a produção de cerveja. E também a gente vai trazer um histórico da cerveja, das leveduras, e depois mostrar os resultados da nossa pesquisa. Bom, falando um pouquinho de mercado, dentro do segmento de bebidas alcoólicas no Brasil, as cervejas, elas representam o maior mercado, correspondendo, em 2016, a uma produção de mais de 13 bilhões de litros. E isso sustenta o Brasil na terceira posição no ranking mundial dos maiores produtores da bebida, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Contudo, o Brasil, ele apresenta um enorme potencial de crescimento, levando-se em consideração que nós somos um país de grande extensão territorial, com um grande número de habitantes, onde o consumo per capita de cervejas no Brasil, ele gira em torno de 61 litros, ficando ainda bem atrás do maior consumidor, que é a República Tcheca, com 143 litros por ano, por habitante. Então, aqui nós temos um grande espaço para inovação, investimento e melhorias no setor. E dentro do segmento de cervejas, as cervejas especiais artesanais, elas conquistam cada vez mais espaço, devido a sua alta qualidade, ao emprego de matérias-primas selecionadas, que proporcionam então ao produto características sensoriais diferenciadas de cor, aroma e sabor. E diversos motivos têm levado ao crescente interesse dos consumidores por esses produtos. Um deles é a insatisfação da população com a cerveja popular que nós temos hoje, que não traz muita novidade em termos de sabor, de aroma. Outro motivo é a difusão da cultura cervejeira aqui no país, principalmente na última década, que vem se fortalecendo cada vez mais. A busca por satisfação sensorial, que está associada também ao apelo gourmet desses produtos. As cervejas especiais, elas passam a ser harmonizadas com produtos da culinária, assim como ocorre com o vinho. E as pessoas, elas estão em busca de novas e boas experiências de consumo, ou seja, de um produto que lhe traga satisfação, lhe traga prazer e lhe traga boas experiências. Para se ter uma ideia do crescimento do mercado de cervejas artesanais, nós temos aqui esse gráfico, que mostra que na última década, de 2007 até 2017, o setor, o número de cervejarias aqui no país, ele aumentou em mais de seis vezes. Então, foi um crescimento exponencial que nós tivemos na última década. E só de 2016 para 2017, esse crescimento atingiu quase 40%. Então, atualmente, nós temos um montante de quase 700 cervejarias. E esse boom, então, ele é motivado principalmente pelo aumento do número de micro cervejarias, de brew pubs, que vêm a trazer cervejas especiais para o mercado. Então, a critério de comparação, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje, o número de cervejarias é maior do que 6 mil. E na Europa, isso já ultrapassou as 8 mil unidades. Então, a gente vê que nós temos ainda muito, muito para crescer. Mas o setor, ele vem se fortalecendo e as cervejas especiais, hoje, elas constituem 5% do mercado. E esse crescimento espera que continue crescendo a cada ano. Falando um pouquinho de matéria-prima, existem quatro ingredientes que são essenciais para a produção de qualquer tipo de cerveja. O primeiro deles é a água. A água é o componente majoritário da cerveja. Deve-se usar uma água de boa qualidade, que seja inodora, insípida, livre de contaminações. As cervejarias, elas obtêm a sua água ou a partir de poços artesianos ou utilizando a água da rede pública. Só que, para isso, a água precisa passar por um tratamento para a remoção do cloro, para não ficar com um aroma desagradável no produto. O segundo ingrediente é o malte de cevada. Por que a cevada? A cevada, ela tem uma série de propriedades que são relevantes para a produção da cerveja. Uma delas é o autoconteúdo de amido. O amido vai ser a fonte de açúcar durante a fermentação alcoólica. Outro ingrediente é o lúpulo. O lúpulo é uma planta. A parte dessa planta que nós utilizamos são as inflorescências femininas. Elas contêm resinas e óleos essenciais. As resinas é que vão ser responsáveis por conferir o amargor característico da bebida. E os óleos essenciais podem contribuir com aromas. E a levedura, que é o agente que vai realizar a fermentação alcoólica e que nós vamos comentar em mais detalhes adiante. Então, por definição, pela legislação, o que é a cerveja? É a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro, que é elaborado com malte de cevada, água potável, com adição de lúpulo pela ação da levedura. A legislação, ela permite que parte do malte seja substituído por adjuntos. O que seriam os adjuntos? Seriam fontes de açúcares. Por exemplo, alguns adjuntos que são utilizados. O milho, o arroz, o trigo, o centeio. E o uso de adjuntos, ele tem o objetivo principalmente de baratear o custo da bebida. Para a critério de comparação, o que seria uma cerveja popular e uma cerveja especial? As cervejas populares, elas são aquelas amplamente comercializadas, que com certeza é de conhecimento de todos aqui. Elas possuem um teor alcoólico ao redor de 4,5. E nesse tipo de bebida, praticamente metade do malte é substituído por milho, com o intuito principalmente de baratear o custo desse produto. Então, muitas vezes, essas bebidas são referidas como sendo cervejas de milho. Diferente do que ocorre para cervejas especiais e artesanais. A maior parte delas é elaborada com 100% malte, compreende dezenas de estilos que trazem aromas e sabores diferenciados e emprega variações dentro das principais matérias-primas. Nós temos maltes de várias cores, que proporcionam diversos sabores. Há uma grande variedade de lúpulo, cada qual trazendo um sabor diferente. Então, as cervejas artesanais têm uma grande variação aqui nesse tipo de ingrediente, visando aumentar a riqueza sensorial desses produtos. Em termos de teor alcoólico, nós temos cervejas que vão desde 4% de etanol até 15%. Então, as cervejas especiais competem com as populares não em termos de preço, mas em termos de qualidade, porque elas trazem para a população um produto diferenciado. Falando um pouquinho da levedura, que é o foco do nosso trabalho. A levedura tem trazido benefícios para a humanidade desde as civilizações antigas, principalmente por seu emprego na elaboração de alimentos e bebidas fermentadas, como o pão, o vinho e a cerveja. Então, a partir desses produtos, dá para ter uma ideia do quão importante é a levedura mundialmente para a economia. A levedura é um serzinho microscópico, invisível a olho nu. Muita gente acha que a levedura é bactéria. Não, a levedura é um fungo, tipicamente unicelular, que se alimenta de açúcares. No caso da produção de cerveja, de onde vem esse açúcar que vai servir de alimento para a levedura? Vem do malte. Só que no malte, o açúcar está complexado na forma de amido. E, nessa forma, a levedura não consegue utilizar como fonte de alimento. Então, esse amido precisa ser quebrado em açúcares mais simples, como a maltose, por exemplo, que, nesse caso, a levedura consegue utilizar como alimento. E esse amido vai ser quebrado em moléculas menores a partir das enzimas contidas no próprio malte. É por isso que a cevada precisa passar pelo processo de malteação, para que uma série de enzimas sejam produzidas e ativadas, que vão atuar na quebra do amido, na quebra das proteínas, para a formação de um mosto altamente nutritivo. Então, a levedura é o agente responsável pela fermentação alcoólica. A levedura se alimenta dos açúcares e, em troca, ela produz etanol e gás carbônico, mas também uma série de compostos secundários, como já foi comentado na palestra anterior. E esses compostos têm uma contribuição muito grande para o desenvolvimento do sabor e aroma da bebida. Então, a levedura é determinante para a constituição das características sensoriais da cerveja. E cada levedura apresenta especificidade, ou seja, cada levedura pode produzir determinados tipos de compostos e em quantidades variadas. Então, cada uma delas pode contribuir de forma diferente para a produção das cervejas. Então, falando do contexto atual que nos motivou buscar leveduras para as cervejas. Como já foi comentado, o mercado de cervejas especiais se encontra em expansão, só que o Brasil ainda está dando os seus primeiros passos nesse setor. Então, nós temos ainda uma dependência muito grande de matéria-prima. Para se ter uma ideia, praticamente metade do malte de cevada que nós consumimos é importado. Todo o lúpulo também vem de fora. E não é diferente com as leveduras. Praticamente todas as leveduras comercialmente disponíveis, elas são de origem estrangeira. Então, nós temos uma carência de leveduras próprias, de leveduras tipicamente brasileiras. E a levedura pode ser um fator de diferenciação para a produção das cervejas das diferentes micro-cervejarias. E pouco destaque vem sendo dado para a levedura nesse sentido. É nesse contexto que se presencia o objetivo da nossa pesquisa. De selecionar leveduras brasileiras para a produção de cervejas especiais de alta qualidade. Então, nós buscamos leveduras que fossem aptas a produzir cervejas com maiores teores alcoólicos e que trouxessem características sensoriais diferenciadas ao produto. Para isso, nós avaliamos uma série de atributos fisiológicos e tecnológicos para conhecer a capacidade de fermentação dessas leveduras. Será que elas iam consumir os açúcares do moço cervejeiro de forma eficiente? Será que elas seriam resistentes às condições do processo de produção? E qual seria o perfil de aroma dessas leveduras? Será que ela geraria uma cerveja boa? Então, é nesse contexto que se insere a nossa pesquisa. Eu vou passar a palavra agora para o professor Basso, que vai fazer um breve histórico da produção de cerveja, da levedura, e depois apresentar os principais resultados da nossa pesquisa. Obrigado, Renata. Eu vou finalizar, então, a apresentação desse trabalho que a Renata se empenhou durante alguns anos para chegar nesse objetivo, que foi a seleção de leveduras para a produção de cervejas especiais. Aqui, antes de mais nada, eu gostaria de afirmar que esse trabalho fez uma quebra de um paradigma. Se acredita que produção de cerveja tem que ser com linhagens de leveduras que venham de países onde há uma tradição muito grande na produção dessa bebida, como países da Europa e dos Estados Unidos. Nós fomos os primeiros a utilizar leveduras oriundas de um outro ambiente e, como se fosse uma espécie de um sacrilégio do processo de produção de bioetanol no Brasil, buscar linhagens de leveduras que pudessem fazer uma cerveja especial. Mas eu vou pedir para que vocês tenham um pouco de paciência e nós vamos retroceder um pouquinho no tempo, precisamente uns seis mil anos atrás. Alguém se lembra disso? Acho que não. Mas, por essa época da nossa história, nós vamos verificar que, a partir de então, desde quando o homem é homem, a levedura vem acompanhando a nossa evolução. E a própria levedura tem ditado como que a humanidade evoluiu. Reportemos, então, para essa época, e nós vamos verificar que os sumérios e outros povos da região babilônica e depois também do Egito, essas civilizações, essas civilizações, elas já fabricavam a cerveja. Existem evidências de historiadores, arqueólogos, que a cevada era cultivada e essa cevada, possivelmente guardada num recipiente, molhou com a chuva e ela fermentou, resultou num líquido estranho. Esse líquido foi provado e gostaram. E, desde então, a humanidade não parou de beber a cerveja. Mas, não foi só beber. Gostando, a quantidade de cerveja que foi bebida foi aumentando. Havia necessidade de mais cevada. E mais cevada significa que a terra vai ter que ser utilizada mais intensamente. Isso daí foi moldando a humanidade para deixar de ser um ser caçador e coletor para ser um agricultor. E aí, então, grandes plantações de cevada tiveram que ser feitas, mas a população envolvida nisso daí também teve que ter alterações na sua conduta. Necessidades novas apareceram. Quais são? Divisão racional da terra. A locação das pessoas teve que medir a terra. Como é que nessa época ia medir terra? Aí, então, nós temos os primórdios da matemática. E depois, o plantio e a colheita envolveu a necessidade de práticas que se tornaram rotineiras, como o surgimento do arado, como a irrigação e, inclusive, a feitura de instrumentos para carregar as carroças e assim por diante. A coisa mais estranha, e diríamos assim, que nos enaltece, é a necessidade de registros e da guarda das receitas de cerveja. Isso daí impulsionou o desenvolvimento da escrita. E junto com a escrita veio a história que pôde ser documentada da nossa jornada pela terra. Há registros no Egito Antigo, que aqui a construção das pirâmides, através de um trabalho hercúleo, esse trabalho foi remunerado com cerveja. O cidadão recebia, o cidadão que trabalhava, ele recebia quatro litros de alho dessa bebida, que era o seu alimento. Em muitas civilizações, a cerveja tem um nome que lembra pão líquido. E até hoje, na Alemanha, a cerveja é considerada um item de alimentação. Mas, vamos avançar agora na história, chegamos na Idade Média. Se nós desembarcássemos na Europa por essa época de meados de 1500, nós estávamos em maus lençóis. A peste negra estava dizimando. Um terço da população europeia morreu, sucumbiu perante essa fatalidade. E a cerveja? A cerveja estava presente. Já era um item incorporado na mesa das pessoas. Todo mundo tomava cerveja? Não, a cerveja estava restrita a uma classe dos ricos. E essas pessoas, então, tomavam cerveja com mais frequência. Mas essa peste bubônica, peste negra, ela era devido às condições insalubres em que vivia aquela população. Então, a água estava contaminada. Os ambientes fétidos estavam contaminados. E se percebeu que aquelas pessoas que substituíam a água pela cerveja, não contraíam a doença. Coisa estranha. E a cerveja era, na época, produzida especificamente ou principalmente por religiosos. Nós, até hoje, percebemos que tem cervejas que são decantadas na Europa, que vêm de um mosteiro tal e tal. Era lá que se produzia exclusivamente a cerveja. E quando se percebeu que essa cerveja podia evitar a doença, logo veio uma explicação. Nós sempre buscamos explicações. Acreditava-se que forças divinas purificavam a bebida. Mais tarde, bem mais tarde, é que foi possível entender isso daí, que o processo da mostura, que é a fervura, o aquecimento e a fermentação com a produção de álcool, atuavam como agentes antissépticos, matando os micro-organismos que eram patogênicos. E, quase 200 anos depois, surge uma personalidade importante. Antony Van Leeuwenhoek, um holandês, que ele trabalhava no comércio de tecidos. E, para conhecer bem o tecido, ele tinha que conhecer a malha do tecido. Ele tinha que observar, além do que o olho humano consegue, para ver quantos fios tem naquele tecido. E, assim, ele desenvolveu, então, através do uso de lentes, um sistema para observar o tecido. E, assim, ele desempenhou bem a sua função. Mas ele era curioso. E ele foi atrás de ver outras coisas que ninguém via com esse equipamento. E ele acabou descobrindo coisas impressionantes para a humanidade naquele momento. Ele, tudo que passava pela frente dele, ele examinava. Ele descobriu a célula. Ele descobriu glóbulos vermelhos no sangue. Ele descobriu glóbulos brancos no sangue. E, então, tem uma infinidade de coisas que ele observou. E uma dessas coisas foi a cerveja. E, lá, ele foi capaz de identificar a levedura. Não tinha nome, ninguém sabia o que era aquela bolinha que circulava por aquele ambiente. Hoje, com o microscópio, nós logo podemos ver. Mas ele chegou até a desenhar como é que seria uma levedura. Mas ninguém sabia o que era essa levedura. Era uma bolinha. Mas quem deu um impulso bastante grande foi um pesquisador francês chamado Pasteur. Ele demonstra que a levedura é a que faz a fermentação alcoólica durante a produção de cerveja. Essa descoberta foi estupenda, mudou. É um marco no avanço da ciência, tanto na área alimentar como na ciência médica. E, devido a esse interesse, as indústrias que produziam cerveja tinham um problema sério, que era a deterioração da cerveja. E ele foi chamado para responder como que podia salvar a indústria de cerveja. Ele logo levou para o seu microscópio e verificou que aquelas cervejas que deterioravam, além das leveduras, elas tinham outros organismos menores, bactérias. Então, ele descobriu a causa da deterioração. Aí, ela descobriu como controlar isso daí. E ele desenvolveu um processo chamado de pasteurização, em nome dele mesmo, para que essa cerveja tivesse um tempo de prateleira maior. Depois do Pasteur, nós podemos afirmar que a humanidade, por milênios, desfrutou da cerveja, do pão, do vinho, sem saber da existência e da contribuição desses maravilhosos organismos, que são as leveduras. O mercado hoje exige, como a Renata falou, cervejas variadas. E essas cervejas variadas podem ser e são trabalhadas e obtidas, variando-se proporções de malte e de outros ingredientes, do lúpulo. Mas a levedura é esquecida nesse processo. Por quê? Porque tem poucas leveduras. O malte eu vejo, o lúpulo eu vejo, mas a cerveja eu não vejo. Então, tem uma justificativa para que o mestre cervejeiro, o produtor de cerveja, não dê muita importância para a levedura. Mas, emprestando aqui um slide da Renata, eu posso dizer, conferindo o que ela disse, que a linhagem, ela propicia características sensoriais únicas a uma cerveja. E nós fomos, então, nas destilarias de produção de etanol, onde já sabíamos que existem linhagens adaptadas para aquele ambiente. Numa destilaria, existem situações de estresses, e muitos desses estresses são encontrados na própria produção da cerveja, como uma alta pressão osmótica, altos teores etanóis, acidez e reciclo da levedura. Então, são condutas que nós encontramos nos dois processos, quanto de produção de biotanol como cerveja. A pergunta é, será que essas leveduras encontradas nesse nicho industrial serviriam para a produção de uma cerveja especial? Foi essa a questão que a Renata levantou para fazer o trabalho. E aí, então, baseado em dados anteriores, nós já havíamos prescultado esse ambiente, onde existe uma enorme biodiversidade de diferentes linhagens. Métodos moleculares atestavam, então, uma grande diversidade de linhagens. O que significa diferentes leveduras? E diferentes leveduras significa que elas podem atender diferentes propósitos, diferentes processos. Então, foi conduzido um processo, uma estratégia de seleção, na busca de leveduras com potencial para ser utilizado na indústria cervejeira. Então, as linhagens foram trazidas para o laboratório e vários atributos fisiológicos e tecnológicos relevantes para o processo da cerveja, que a Renata já mencionou. Tem que consumir o açúcar do rosto, tem que ser assim, tem que ser assado. Ela é tolerante, então, ela deve tolerar reciclos, que também acontece no processo da cerveja, que é a reutilização de uma levedura para a próxima fermentação. Mas não adianta a levedura ter todos esses atributos se ela não produzir uma cerveja boa. E uma cerveja boa só pode ser confirmada produzindo a levedura e bebendo. Então, a última etapa do trabalho foi elaborar uma cerveja. Logicamente, tomou-se o cuidado de usar um mosto bastante neutro, um malte base com lúpulo somente para conceber o amargor, que não fosse aromático, para que não disfarçasse a contribuição da levedura. E aí, então, as cervejas foram avaliadas, não só visualmente, mas pela análise sensorial. Logo de cara, percebemos colorações diferentes, não devido ao malte, mas devido à levedura. Porque o malte foi o mesmo, a receita foi a mesma, se a levedura foi diferente, foi porque a levedura, se a cerveja foi diferente, foi devido à presença da levedura e da sua diferença, da sua característica. Pois bem, o resultado foi o seguinte, depois de feito o painel de degustação, chegou-se à conclusão que essas leveduras, que estão lá numa dona de fermentação, cheirando mal, em volta da destilaria, aquelas leveduras são capazes de produzir uma cerveja especial e de qualidade, onde nós encontramos aromas e sabores diferenciados. Algumas delas que remetiam a frutas passas, banana, especiarias, característica de cervejas com maior complexidade organolépica. Outras leveduras, que também foram selecionadas, lembravam a frutas frescas e cítricas, caracterizando cervejas de maior frescor. Ou seja, era possível fazer cervejas diferentes umas das outras, atendendo, então, esse mercado consumidor nascente, em que o indivíduo que aprecia uma cerveja, ele quer ter sensações diferentes. Essas leveduras, então, elas trazem uma série de vantagens. Uma delas é que, pela sua tolerância, pode-se obter leveduras, cervejas com alto teor alcoólico. Essa mesma tolerância da levedura para suportar o alto teor alcoólico, dá a ela o atributo de, no processo cervejeiro, ela suportar mais reciclos. Uma levedura que suporta mais reciclos significa que ela pode ser reutilizada por mais tempo. Eu não preciso comprar uma levedura nova para começar uma outra fermentação. Isso daí redunda em economia para o processo. Então, além desses atributos sensoriais que nós falamos, ela pode trazer uma economia significativa. Se nós atentarmos para a lei da pureza alemã, se uma cervejaria atende para esse aspecto, que a levedura, o lúpulo e o malte são os únicos ingredientes que devem entrar na levedura, na cerveja, está proibida a utilização de frutas e outros condimentos, como nós temos hoje levedura de adição de café, adição de cacau, a pureza alemã não permite isso e todas essas características organolépticas desejáveis devem vir das leveduras e essas leveduras atendem a esse propósito. Vem dentro de um conceito do bioflavoring, a contribuição de fatores para um produto por vias biológicas. Então, esse potencial liberando a dependência que nós temos de linhagens estrangeiras, permitindo a regionalização e a personalização de um produto e até a criação de uma escola brasileira de cerveja baseada na biodiversidade nacional faz com que esse trabalho tenha uma importância que nós acreditamos bastante grande especialmente para as cervejarias que querem a produção de uma cerveja diferenciada para poder satisfazer essa necessidade de um produto com características peculiares. Então, nós ficamos bem honrados de vocês terem vocês aqui com uma plateia e agradecemos muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.